Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um vídeozinho e mais uma vez FarmBio 3, né, eu voltei aí recentemente a jogar e o jogo tem muitas novidades, tô fazendo aqui as missões semanais, eu entrei numa guilda muito maneira e nesse vídeo aqui, né, eu tenho muitos símbolos de animais exóticos, né, pra vocês conseguirem os animais exóticos e fazer as missões de capítulo, que é assim que vocês conseguem alguns itens exclusivos aqui das missões. E aí eu tô precisando, né, tô chegando aqui no capítulo 16 e eu tô precisando de animal exótico de nível mais alto, o meu atualmente aqui, ó, os que eu tenho são 3 estrelas e eles estão ali, 118 e tudo mais, o do deserto eu não tenho nenhum, 3 estrelas ou 4 estrelas e nem também o da floresta, então o objetivo desse vídeo aqui é a gente ver se consegue, né, como eu tenho muitos símbolos e também mostrar aqui, né, eu tô na parte da frenesia de animal, deixa eu fechar isso aqui, não tô conseguindo, tá aqui, show, frenesia animal, né, que é bem legal, você vai ganhar um baú aí no final, desses dias e aqui pra conseguir pontos é vocês adicionarem animais à sua fazenda, né, eu tô ali, ó, em primeiro com 69 pontos e vai terminar de madrugada, né, então daqui a 5 horas vai concluir, vamos ver se eu vou ficar em primeiro ainda ou alguém vai conseguir, é, é, chegar na minha pontuação. E também tem aqui, né, a feira de município que também vocês conseguem um baú e tem aquele sistema de ranqueamento, né, então é bem legal que tá aqui, ó, tô na liga de prata porque eu voltei agora a jogar e tem muitas missões, eu tô fazendo aqui as missões, eu entrei num clã, galera, muito bom, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, é o Amigos da Malula, tá, essa guilda que eu tô, eu entrei recentemente, eu não conhecia, eu vi lá que tinha vaga e aí eu entrei e aqui é um pessoal bem legal, a gente se ajuda muito e é uma galera que tá jogando ativamente, todos os dias, todo mundo tá entrando aqui, jogando, fazendo muitas missões, então tô curtindo bastante jogar com essa galera que tá aqui do meu clã. Bom, então vamos lá, vamos pra parte, né, da, do negócio dos animais, tá, dos exóticos. Bom, eu tenho muitos aqui, ó, 132 do bronze, 86 do prata, 71 do ouro e um, né, que é o do exótico, o azul, né, que aí a probabilidade de vir 4 estrelas é maior. Então vamos começar pelo bronze, tá, e aí a gente vai progredindo. Bom, são 132, se ficar muito longo eu vou encurtar e aí, né, a gente vai pro início de final. Bom, vamos lá, já vamos começar abrindo aqui, ó, veio o elixir comum, os daqui são bem prováveis que não venha nada muito bom, tá, tá, até aqui, ó, o elixir de treinamento ou animal exótico, 1 a 2 estrelas é apenas isso que eu vou poder conseguir aqui, né, a chance de vir uma coisa boa é bem pequena, do bronze, galera, é muito pouco. É bom que vem, né, ó, veio o canguru, já vou vender, não quero o canguru, não vou fechar a coleção, ó, mais um canguru já, vamos vender pra transformar em elixir. Vamos lá, bom, contra, tchau, também. Não tem porquê eu ficar com esses animais, né, já que eu não vou utilizá-los, tá. Vamos lá, nada de novo. Deixa aí nos comentários qual é o nível que vocês estão aí. Eu já peguei dois níveis direto, que eu tinha muitos animais que eles tinham procriado e muitos animais que estavam rodando na minha fazenda e eles não estavam em nenhum lugar porque estavam completamente cheios. E também é uma coisa, se vocês têm muitos animais na sua fazenda, não tem mais espaços, eles vão alocando pra dentro do celeiro, né. Não ocupa espaço, mas vocês vão ficar lá, vai mostrar eles como se fosse um item também. Aí vocês clicam e dropa eles quando tiver espaço, tá. Então, bem legal, tinha muito disso. E aí eu consegui umpar um pouco até que rápido aqui nesse negócio, né, de procriando os animais, tendo filhote e aí tendo todo aquele sistema de evolução, né. Toda vez que vocês ganham um animal novo, vocês ganham XP por ele. E toda vez que eles cruzam e tem um animal, um animal filhote, né, eles também te dão XP, tá. Então, é uma forma de vocês conseguirem upar bastante aí, que é fazendo as entregas de caminhõezinhos, né. Entregas de caminhõezinhos te dá animal no final do processo todo, tá. Então, toda vez que encher a barrinha, vocês vão ganhar um baú com um animal aleatório dentro, tá. Vale a pena. E não são os animais exóticos, galera, são animais da fazenda mesmo, tá. Os que vão te gerar materiais, como o leite, o bacon. Ó, não tá vindo nada de novo aqui, eu tô em sequência constantemente abrindo aqui. E aí eu vou abrir um pouco de cada, tá. Não acho que eu não vou abrir tudo não, porque eu acho que o vídeo vai ficar bem longo. Eu tenho aí 4.30 e eu ainda tô aqui, falta muito dos bronzes, né. Os bronzes que a probabilidade é bem pequena. Ó, vou abrir. Vou abrir até eu ficar com 70, tá. E depois eu fico abrindo o jogo quando eu estiver jogando mesmo. Eu só queria fazer essa coisa porque eu achei que seria legal, tá. E vocês deixando nos comentários sugestões de tipos de vídeos que eu posso trazer mais desse jogo, né. De Farm Bay, eu já trouxe de muitos eventos que houveram aqui, tá. Sempre tendo eventos semanalmente, aí a cada 15 dias tem um evento novo. Que te dá novos itens, te dá chances de vocês conseguirem mais moedas. Então é bem legal, movimenta bastante o jogo. Além das missões semanais do clã, né. Que é a corrida aérea. Ó, bom. Foi de 70, nada de útil, nada bom. Vamos gastar aqui um pouquinho agora das de prata. Ó, corvo não. Pinguim não. Também não. Ó, essa aqui tá vindo mais aí mais do que a outra, né. Mas eu vou vender pra ganhar elixir. O que me interessa aqui é apenas de nível 3, tá. 3 estrelas pra cima. 2 não vale a pena, porque eu vou gastar muito elixir upando ele. E aí ele não vai ter força lá no... Na missão de capítulo. Então não vai adiantar eu gastar meus recursos neles, tá. E ó, e também não tá vindo nada. Nada. Ó, vou deixar acho que até o 65, vai. Porque eu abri bastante do bronze. E aí depois eu abro os de ouro. Os de ouro, né. Com probabilidade maior. Vendi o macaco. Nem vi a... A raridade dele. Eu tô bem no automático aqui vendendo as coisas. Ó, 65. Tá bom. Não tem nada de novo. Ainda tá rolando aquele evento de Shurves. Eu não foquei tanto nele, porque eu tava reaprendendo a jogar. E também eu tava focando em fazer as missões aqui, né. As tarefas da semana aí do nosso clã. Eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Ah, aqui, ó. Estatísticas. Tá. Então, eu já fiz 7 de 10, né. Então, são 10 missões. Falta bastante pra gente conseguir o ponto. E aí, lembrando, né. Que serve justamente pra gente vir aqui, ó. Na loja da corrida aérea. E aí, comprar skins pro celeiro, pra casa, né. Pro placar ou pro carrinho, ó. Então, tem várias aqui. Eu vou pegar a casa de Alpina, primeiro. E aí, depois eu vou ver as outras coisinhas. Temos 25 dias. Então, tem bastante tempo ainda pra conseguir muitos pontos, tá. Vamos lá. Vamos voltar aqui pros negócios exóticos. Vamos pro de ouro, já. Ó, lobo cinzento. Legal. Filmento, não. O de nível 3 eu não vou vender, tá. Pra eu dar uma olhada com calma e ver que que eu vou... Se bem que eu preciso de nível 3, tá. Então, não venderia de qualquer jeito. Vamos lá, ó. Baú de ouro. Aí, por último, eu vou deixar o azul mesmo. Que é, né. Pra gente ter um suspense aí, porque... Vamos ver se vamos jogar em seguida. Se vocês quiserem me adicionar, galera. Aí, no joguinho, só mandar solicitação, tá. Me seguir, que aí eu sigo de volta. Mas o nome, como tem muitos amigos antigos, né. Que pararam de jogar. Eu não vou lembrar muito bem. Opa! A tartaruga de esporas africana. Ela é um animal novo. Do deserto. E três estrelas. Depois a gente vai conferir se eu já tinha do deserto. Que agora eu não tô lembrado de cabeça não. São muitos animais. Ó, e do ouro, né. O ouro aqui era pra gente ter aberto bem mais. Ó, marcaquinho. Tchau. Não veio nada. Vou abrir mais dez do de ouro, tá. E aí, eu posso fazer um outro vídeo aqui. Quando eu trouxer mais de... De eventos novos. E aí, do evento, eu vou e abro mais alguns aqui pra vocês. Acho que vai ficar maneiro. A gente dividir isso aqui pra não ficar um vídeo tão longo. Só disso o negócio, né. Pra vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá. O jogo é bem divertido. Eu tô gostando aqui. E voltar. Eu quero pelo menos chegar lá na mina. Deve bloquear a mina. Ó, quarenta já foram. Vamos pegar aqui mais dez. Vai, vai. Mais dez. Vou deixar trinta. Nada. Bamburu. Tô bem no automáticozão aqui. Espero que eu não perca nada. Bom, não tá vindo nada interessante. Vamos, antes de eu mexer e abrir o último azul aqui, né. Que é o azul que eu vou... É, vamos fechar. Deixa eu olhar aqui os animais exóticos. Olha só. Tá. O da montanha eu já tem nível três. A tartaruga, ela é do deserto. Então, foi uma ótima adição. Já que o animal que eu tenho ali tá nível sessenta e sete. Ele tem ali seus seiscentos pontos de ajuda. E aí, a tartaruga, por ser três estrelas, já tem quatrocentos por base. Então, a gente vai conseguir fazer o treinamento aqui, ó. Ele não tem lar, né. Então, eu vou ter que jogar alguns fora. Por isso que não é bom ficar com muitos animais. Porque precisa de lar pra todos eles. E, vamos lá, para... Antes de eu fazer a evolução e trocar. Vamos jogar algum fora. Deixa eu olhar aqui de novo. Vamos ver qual que... Jogar fora. Vamos vender esse canguru aqui. Ok. Ela já tem lar agora? Agora tem lar. Vamos lá. Vamos fazer a evoluçãozinha aqui. A nossa tartaruguinha. Ó, vamos botar todos esses. E o problema também é que gasta muito dinheiro, né. Então, tudo isso aqui gasta bastante, ó. Colocamos mais dez níveis nela. Vou ir pra 432, um pouquinho, né. Então, tem que ter dinheiro também. Tem que ter moedinhas pra poder investir na evolução desses animais, tá. E, como eu tô ocupando bastante de nível, eu tô começando a desbloquear espaços pra fazenda, justamente, né. Liberar espaços aqui, ó. Tô com cinco mil ainda. Mas, no último vídeo, pra esse, eu já gastei quase tudo, né. Eu tinha uns quarenta mil, não lembro agora. Mas, gastei tudo. Vamos lá. Vamos pro... Pro último símbolo, né. Que é o azul. Vamos lá. Opa! A animal da neve, três estrelas, o alce, tá. Não é o que eu esperava, tá. Eu queria ou da floresta ou do deserto. E veio um alce 3 estrelas. Eu já tô com uma multe. Então, eu não vou trocar. Por mais que ele é herbívoro, forte, devagar. E ele aqui, ele é um herbívoro, rápido e chifres, tá. Poder animal de 400. Não vai valer a pena eu gastar elixir nele e nem moeda também. Porque senão vai muitos recursos pra um local que eu já tenho um animal, três estrelas. Mas ele vai ficar por aqui. Eu não vou vender nem nada do tipo. Porque vai embora provavelmente esses aqui, ó. Larga a ticha de nível 1. Foi. Pronto. Agora ele tem um celularzinho aqui, né. Mas eu não vou gastar recurso nele. Tanto que aqui, olha só. Eu gastei no urso polar. Ele era uma estrela. Eu podia fazer a evolução. E não valeu a pena. Tá aqui. Ele é mais fraco do que o meu mamute, tá. Então, isso é bem legal. Eu precisava de um da floresta ou um do deserto. Três estrelas, tá bom. Veio a tartaruga aqui, né. Agora só vai me faltar o da floresta de nível 3 ou superior. Então, galera. Esse é o vídeo, tá. Eu queria trazer mais pra vocês. Eu vou continuar fazendo aqui as minhas... Meus peixes fritos combatados. Que é a minha missão aqui. Volta online da 4. E vou continuar trazendo pra vocês quando tiver lançamentos. Tiver novidades. Quando tiver também eventos novos, tá. Então, muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo. Eu te peço. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ative o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo, né. Quando você lançar jogos novos ou atualizações. Eu sempre tô trazendo aqui no canal. E o like de vocês ajuda demais. Então, não saiam desse vídeo aqui sem deixar o seu like, tá. Então, bom. Eu vou ficar pra aqui. Um abraço a todos e fui. Um abraço a todos. Tchau, porque tem que ir lá. Um abraço. Tchau. Obrigado.